Jornal Processo, passo para você tudo o que acontece na cidade, estamos nesse momento na solenidade em que o Corpo de Bombeiros está recebendo essa unidade de resgate que está aqui atrás de mim que foi uma conquista do Sargento De Paula e a gente vai conversar com as autoridades e mostrar para você como foi essa entrega dessa nova viatura para o Corpo de Bombeiros. Quando nós recebemos essa viatura, de imediato eu falei, nós vamos equipar o Amatão, nós já conseguimos trocar a viatura aqui há dois anos atrás, a viatura de autobomba e agora estamos trocando a viatura de resgate, realmente o objetivo nosso do Corpo de Bombeiros é até dezembro todo o estado de São Paulo estar com viaturas de resgate com menos de cinco anos de uso. A gente vê noticiários diariamente de acidentes de trânsito que nós temos na nossa cidade e é muito importante essa parceria e esse investimento que o governo do estado está colocando em Matão. De muitos anos nós temos essa parceria, esse convênio com o governo do estado através do Corpo de Bombeiros e quanto mais investimentos vierem, melhor. A gente inclusive já colocou aqui que nós vamos ter investimentos no ano que vem também de em torno de 250 mil da prefeitura, mais 250 mil reais do governo do estado para que a gente traga também para cá um caminhão-tanque para que a gente possa melhorar ainda mais essas condições. Tenente Patrícia, a senhora chegou há pouco tempo aqui no Corpo de Bombeiros e já temos essa novidade. Quer dizer, a senhora é pé quente para Matão? Espero que essa não seja a primeira, mas de muitas. E o ano que vem espero que o tanque já esteja pronto. O nosso tanque já está mais um pouco velho e é uma viatura que depois do resgate é a que a gente mais está precisando. Espero que ano que vem, de volta, vocês estejam aqui para a gente estar entregando mais uma viatura para a comunidade. É importante, é um veículo novo para atender as emergências, as necessidades. A corporação de bombeiros que tem feito um trabalho extraordinário na nossa comunidade, um trabalho na prevenção. E eu disse, inclusive, na minha fala, né, Fábio, que nós vereadores somos aqueles que, na relação com a comunidade, estamos mais perto. E, logicamente, que essa substituição também partiu da Câmara Municipal, numa solicitação, numa reivindicação, assim como tantas outras. Nós não podemos administrar com sigla partidária. Sem dúvida nenhuma, isso é importante. Enquanto você estiver na Câmara, eu digo o seguinte, eu não sou vereador, eu sou bombeiro aposentado, eu estou vereador. Mas agradeço a Deus, agradeço ao governador a sensibilidade de ter atendido. A gente, apesar da política, da nova gestão do governo, de renovar a frota, esse pedido não só da unidade de resgate, como também do alto tanque, né, Eu devo ter um outro requerimento atendido, que é a montagem de um alto tanque, né. Mas essa, a conquista dessa aventura de resgate é fruto da conversão das pessoas que votaram em mim. Está aqui o voto daqueles que acreditaram em mim. E agora, quem ganha com isso, como o major, o próprio prefeito Chico, ambos falaram, não é o de Paula, não é o Fábio, não é o bombeiro, e sim a população. Quero aqui render as homenagens ao vereador de Paula, que lutou muito por essa viatura, juntamente com o Alexandre, que é assessor do secretário-chefe da Casa Civil, doutor Edson Aparecido, que determinou, na verdade, a vinda dessa viatura para cá, ele e o secretário de Segurança Pública, né. Então, evidentemente, que a chegada dessa viatura no local do acidente, significa salvar vidas, né. Aqui não se visualiza a partir do político, se visualiza o bem-estar da população. Isso, o governador deixa muito claro isso. Há uma solicitação também do vereador de Paula, de há muito tempo já, desse caminhão alto tanque, né. E agora nós estabelecemos aqui, eu me cumprimentei com o prefeito, que vou levar ao secretário de Segurança Pública, doutor Fernando Grela Vieira, essa solicitação de pelo menos a metade desse caminhão, que fica em torno de 500 mil, o estado entra com uma parceria de 250 mil e o município já se comprometeu, o prefeito já se comprometeu em colocar 250 mil. Então, aí a gente consegue atender mais com esse caminhão alto tanque em Matão. Sem dúvida nenhuma, uma excelente aquisição para Matão. Nós que acompanhamos, para e passo, todo o trabalho do Corpo dos Bombeiros, a gente também fica muito feliz com essa aquisição, porque, afinal de contas, uma viatura mais nova é mais agilidade, é mais rapidez, são mais equipamentos para poder chegar rápido ao acidente e, principalmente, como todos disseram, a gente ratifica salvar vidas. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo, do Jornal Processo.